Fala galera Marvete, as notícias de hoje são Veja um novo pôster especial de Deadpool 2 Anthony Mack diz que o roteiro da batalha final de Guerra Infinita tinha 25 páginas e com possíveis spoilers, Capitão, Viúva e o Falcão luta contra os filhos de Thanos em novo clipe de Guerra Infinita Saiu ontem um ótimo novo trailer de Deadpool 2 mas não só isso, saiu também um pôster especialmente feito pelo criador do próprio Deadpool o pôster faz referência clara de som número 98 da HQ dos Novos Mutantes que trazia a primeira aparição do Deadpool e da Dominó nos quadrinhos Bem bacana né? O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 17 de maio E no programa Good Morning America, o ator Anthony Mack, o nosso Falcão foi perguntado sobre o quanto do roteiro de Guerra Infinita ele recebeu já que todos os atores recebiam apenas algumas partes Abre aspas Eu recebi 25 páginas, que eram da sequência de luta final Eu enviei um longo e-mail tipo, esse filme vai ser horrível, como isso funciona? Não tem história, essa vai ser a mais longa cena de luta na história Fecha aspas Será que essas 20 páginas rendem uns 20 minutos de porradaria? Torcer pra ser verdade E falando em porradaria, saiu um novo trecho do filme com possíveis spoilers do filme, então toma cuidado É uma cena inteira do Capitão América, a Viúva Negra e o Falcão lutando contra a próxima meia-noite e Corvus Glaive e aparentemente os derrotando Natasha diz que não querem matá-los, mas virão Será que esses filhinhos de Thanos realmente morrem aí? Esperar pra ver Mas e aí, tá afim de ganhar o ingresso para ver Guerra Infinita? Assista a nossa live de hoje, às 6 horas e participe do sorteio Tamo esperando vocês lá, hein? E por hoje é isso, pessoal Se curtiu as notícias, já deixa um like no vídeo aí Se inscreve no canal e ativa o sininho para ver logo de cara os nossos vídeos Siga o Legado em todas as nossas redes sociais Entra no nosso grupo do Facebook e para mais notícias, fique de olho no nosso site Valeu! E aí E aí Obrigado.